E aí galera, que beleza, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho É, hoje galera, no ano novo, ah, em falar, é, feliz ano novo pra vocês E hoje, é, e o link, o link, o link do canal dos meus amigos aqui, ó Amostro Simon, que vai fazer o vídeo hoje, o Jonas O link dele vai estar na descrição, descrição E hoje nós vamos fazer, entrando só, tô parte 3 Mas me desculpem por ter passado um mês sem postar vídeo E a gente voltando com a série do Soto É galera, 3 E é, pessoa que não trouxe ainda É galera, como o Simon e o Jonas Mas não trouxe galera ainda Vamos dar pausa, ou não? Vamos lá, vou lá, alguém no direto Vamos entrar logo? Aham, vai Agora, bora Galera, nós vamos entrar aqui, ó No Soto Vamos lá, vamos lá As senhoras, os caras aqui E, soltam Aliás, a Vai, coloca logo O negócio aí Galera, todos colocam a tua também Filma lá galera O último, na parte lá, foi quando eu vi a pessoa lá, ó Aquele quarto Tu vai lá? Vamos lá Vocês, eu não vi, filma aqui o primeiro banheiro Filma aqui Eu vi ali, ó Vem cá, bicho Eu vi ali, galera Naquele negócio ali Sem mentira Ele vai lá Ei, trouxa Não deixou só aqui não, caralho Que negócio? Nada não Nós vamos entrar no... Meu Deus Galera, é importante o celular Porque a gente tá saindo Não soltam ou não Na cozinha Não soltam Pronto, vai cair fora Não, vai cair só Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo, vai Tá com medo Peraí Sobe aí Eita, meu irmão Vamos aqui Vai, sobe, burro Eita Vamos ali, ó Dá um pouco É Que é da gato Acho que já tá mais tranquilo Porque aqui tem arroz É, mas olha lá Olha lá Olha lá Olha o casquinho ali Meu pai, galera Eita Ah, o tijão, o tijão Ai, oi, oi, tá com medo Ai, oi, tá com medo Ai, oi, a cozinha te afasta Ui, ui Ui, eu tô com medo É, vai, eu vou te sentir você Oi, galera E aí, galera Já merece o seu like e seu inscrição Merda, mano Marece o seu like e seu inscrição Eu tá aqui É, deu o like Não, merece o seu like e seu inscrição É, galera Se inscreve Galera o nosso canal Agora a gente vai seguir Tô novo, valeu Se inscreve no canal Deixe seu like Ativa o sininho Tchau, tchau Tchau Pro YouTube Notificar os meus vídeos E valeu